Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo, contando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você, quando ficou claro pra mim Seu beijo ficou minha semelhada Frequentemente compara seu beijo comigo De repente, por ouvir sua palavra Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você levou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Será que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Será que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você não vale nada, tá claro pra mim Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Seu plano era bom, era quase perfeito Será que tudo que cê faz, cê faz, cê faz, cê faz mal feito A rainha do que cê faz, cê faz mal feito Eu me senti, cê faz mal feito Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidindo E foi aí que eu decidi, eu decidi quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sempre porra O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no hotel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí que eu decidi, eu decidi, eu decidi quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sempre porra O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no hotel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no hotel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E que coragem Que coragem Que coragem Corajoso você Que é um descaso A mesa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer No abismo Aqui, ó Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer Já me vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só você, ó Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Marinheta de vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vigo! Vigo! Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como Eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Daquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar E um não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Ninguém foi lá A culpa é sempre de uma aspinga A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de ir pra ir Era só terminar Que eu deixava assim Você sabe onde está Entrando Se envolvendo comigo Você sabe que faz Dá o tempo todo Correndo o perigo Costa Me pegando Fogo Te amando Se ela ligar Largo tudo E vou voando Tudo Encontro Solteiro Sentimento Amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim No passado Costa Me pegando Fogo E te amando Se ela ligar Largo tudo E vou voando Não quero te fechar Por isso Não espero Que eu não possa Ouçar Vem Você tá preparada Pra julgar Meu choro Quando eu sou Ver que ela Dormiu Com o outro Me ajuda Faz que feito Tira aquele Trenzão gostoso Do meu Vem Vem Você tá preparada Pra julgar Meu choro Quando eu sou Ver que ela Dormiu Com o outro Me ajuda Faz que feito Tira aquele Trenzão gostoso Do meu Peito Me segura Na cama Porque no coração Você sabe onde está Entrando Se envolvendo Comigo Você sabe que vai Dar o tempo Todo correndo Perigo Você tá ali pegando Fogo e te amando Se ele ligar Larga o tubo De voo voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Com o outro Me ajuda Me ajuda Faz que feito Tira aquele Trenzão gostoso Do meu Peito Você tá preparado Pra julgar Meu choro Quando eu sou Ver que ele Dormiu Com o outro Me ajuda Faz que feito Tira aquele Trenzão gostoso Do meu Peito Me segura Na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura Na cama Porque no coração Não tem jeito Já memorizei Do seu corpo todo Pro caso da gente Não se ver de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois Não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou me sabendo Somos dois grandes Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Sabe é que seu corpo Tá bom, mas vai esquecer São Luís Pra você Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolver sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Vai doer demais Depois do I love you Sabe é que seu corpo Nunca mais vai ser meu O embaixador falando de amor Bebê Ai Seis de junho tem Boteco Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Mais uma do DJ Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro teu nego Volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o IDK Só do que tu queria, bebê Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me 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 Marília Medusa Guerri Hackearam-me Hackearam-me Muito obrigado Minha amiga Que isso Tamo junto Que isso Que honra Sem palavras Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Esquecer o seu amor O seu amor Ele não consigo Esquecer o seu amor Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Sem saudade de você Sem saudade de você Você, 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 você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá se mordendo por dentro Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Toma, distraído! Fala muito! E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá se mordendo por dentro Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá espalhando por aí Eu já fiz oito esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz oito esquecer Que lindo! Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Puxa do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Vendo o coração Vendo o coração Tantas noites iguais No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Você te faz envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiã É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh Silveira que eu tenho desse Pernambuco viu gente E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiã É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Só vocês assim vêm É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói matador de paradas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se for a Capulana Se você já me deu a cópia da Charles Para mais O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você E você E você ? Que isso E você Eu FOis Eu e você Eu Ninguém merece desprezo Meio amor, meio beijo, ninguém merece viver fingindo libido Eu errei feio, mas errei sozinha, cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rastar no meio, cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca pular Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha? Tá como? Ei, Nayara, aí cê me complica, minha filha Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou, eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca pular Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca pular Se outra mão me deixou toda nua Se outra mão me deixou toda nua Se outra mão me deixou toda nua Olha pra você, depois me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você, uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez foi gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez foi gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não suporta ver uma foto minha na internet Também não me interessa saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você, uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez foi gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Alô, Carlos Melo aqui na Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não, não, não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não, não, não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não, não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não, não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não, não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Eu já amei uma vez e senti A inteligência Que eu sinto Poucos letras Para Deus virou um labirinto Você virou Saudade a ti Dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Nem se importa Saber o que eu sinto Poucos letras Para Deus virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que não é Fazer um tempinho Que não sou seu Até calma perceber Que é indiviscações E o santo que não traz Não adianta pôr graveto Na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou Saudade aqui Dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Nem se importa Saber o que eu sinto Poucos letras Você virou Você virou Saudade aqui Dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar Nem se importa Saber o que eu sinto Poucos letras Desse meu labirinto Dizendo meu Lava Lava A CIDADE NO BRASIL